Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Falamos mais uma vez direto aqui do Restaurante Peixão, o melhor e mais completo rodízio de frutos do mar da capital paranaense, craques do passado, aqui no Restaurante Peixão. E hoje, meu caro Nilson Eloy de Souza, um convidado pra lá de especial. O que joga... eu vou só falar o apelido do homem, não vou entregar quem é por enquanto. Lembra do alicate? Jogava pouco essa fera ou não, hein Nilson? Tem uma torcida aí de três cores de Curitiba que não esquece jamais, né? Que que é isso? Aquele gol de 1991, naquele empate com Curitiba no Couto Pereira, lá vai, Edilson com a bola, pega o setor de lateral esquerda, entreguei o nome do homem. Ah, rapaz! Edilson Fera, meu lateral, obrigado pela presença conosco aqui no Craques do Passado. Hoje é você quem vai contar a tua história aqui, tudo bem, tudo tranquilo? Quero saber primeiro de tudo, como é que tá o atendimento aqui no Peixão? Tá gostando, não tá? Boa noite a todos, obrigado a você, obrigado ao nosso amigo Nilson. Feliz em saber que vocês jogaram com o meu irmão também, meu irmão Cabelo. Grande Cabelo, mas ponta esquerda, Nilson. Era um raio, óbvio. Fera! E, pô, maravilhosa, né? Mesa maravilhosa. Acompanhar de tudo isso aqui, não tem como a gente ficar sem beber, tomar um chupinho, tomar uma caipira, né? Maravilha! Então, o pessoal que tá nos assistindo, vão ver a gente tomando, se alimentando. Isso não é cenográfico não, isso é a coisa verdadeira. É verdade. Agradecer a todo o pessoal do Peixão, né, que está nos servindo muito bem. Estamos aí pra falar um pouco do futebol, da carreira, né? Da carreira futura e do futebol em si, né? Maravilha! Então, vamos fazer um brinde pra gente comemorar esse bom momento, Nilson? Vamos lá, vamos lá. Aqui, sucesso, saúde e vida longa. Viva! A todos nós, prosperidade, ó! Maravilha! Uma delícia! E, Nilson, conta pra nós o seguinte. Como que o moço, nascido em Engenheiro Beltrão, foi e falou assim, eu quero ser jogador de futebol. Como é que eu vou começar essa carreira? Como que foi? Claro, a gente sabe que você começou lá no Colorado, mas quem te levou pro Colorado, como é que foi esse início lá de Engenheiro Beltrão pra cá? O moço de Engenheiro Beltrão, torcida brasileira. Como é que foi esse começo da carreira? Na verdade, é um pouquinho mais complexo, né? Eu vim de Engenheiro Beltrão, meu pai mineiro, minha mãe também mineira, né? Era de Minas, meu pai ficava com o irmão dele sempre, os dois juntos, e aí eles vieram trabalhar lá em Engenheiro Beltrão. Daí, nisso, minha mãe... Inclusive, são dois irmãos casados com duas irmãs, né? Meu pai e meu padrinho, minha mãe e minha madrinha. Olha, são duas irmãs com dois irmãos. E eles vieram todos pra cá, em Engenheiro Beltrão. Só que eu só nasci em Engenheiro Beltrão e depois eu já vim direto pra Curitiba. Eu fiquei morando ali perto do Conto Pereira. Olha, nisso, eu morando perto do Conto Pereira, meu pai na coxa branca. Olha só. Fiz que ninguém sabe. Olha, essa cara é boa, né? A gente morava perto do Conto Pereira, só que depois nós fomos morar em Pinhais. Pinhais, na época, meu pai conseguiu arrumar um dinheiro, meu pai era agricultor, conseguiu arrumar um dinheiro juntamente com o meu padrinho, e nós fomos pra Pinhais. Pinhais era um alagado, um bairro, inclusive as represas são todas lá em Pinhais, Piracuara. E aí, meu pai gostava muito do futebol, e aí ele levou a gente pra treinar no Curitiba. No Curitiba? No início, comecei a treinar no Curitiba. Com 10, 11 anos, a gente ia treinar com o professor Miro, ali perto, ali na... Na base aérea? Na base aérea. Na base aérea. Ali tinha vários campos, aí treinava A contra B, C contra D, E contra F. Eram várias categorias, e eu treinava no F. E aí, num certo dia, faltou o cara do Miro, só ficava ali no A, no B, não sei no D, né? Porque o espaço era muito longo e não conseguia chegar. E aí, nisso, um dia, faltou gente lá do B, e eu fui treinar no B, daí eu comecei a jogar. Naquele tempo, essa categoria, pra você disputar o campeonato, meu Nilson, você tinha que entrar no metro. O teste era, você entrava no importável idade que você tinha, você entrava no metro, você tinha que dar menos de 1,50. E aí, todo mundo entrava. Inclusive, na época, tinha um tal de Liquinho. Liquinho, eu acho que era um anão. Liquinho. Eu tinha 20, 45 anos, e ele tava aí. Gataça, verdade? Nunca dava 1,50. Liquinho, barbudo, jogando com alguns anos. Rapaz, e daí jogamos vários anos, fui campeão pelo Curitiba na época, o campeonato era Tampinha. O que aconteceu? Aí, a cobrança, eu tinha 11, 12, para 13 anos, a cobrança da mãe, do pai, mais da minha mãe, da casa, mas as mães cobram um pouquinho mais. Não, você tem que arrumar um serviço, você tem que trabalhar, dificuldade financeira. Isso era uma coisa muito normal. E aí, eu dei uma parada. Eu dei uma parada. Eu parei, e meu pai falou assim, meu filho, o que você quis? Meu pai sempre me apoiou muito. Ele falou assim, o que você quer ser, meu filho? Você quer ser jogador, meu? Eu falei, quero. Quero ser jogador de futebol. Então, pode voltar a treinar, deixe ir comigo, onde come dois, come três, come quatro. Não se preocupe com isso. Cara, e aí, eu voltei. Não, meu pai era campeão. Campeão demais. E aí, eu voltei a treinar. Aí, eu voltei a treinar novamente para o Curitiba. Aí, só que eu cheguei no Curitiba, meus amigos, que a gente tinha sido campeão, não estavam mais lá. E, nisso, o Pernambuco me convidou para ir para o Atlético. O nome do Pernambuco era o Manoel, né? Exato. Foi o falecido Pernambuco. São Manoel, exato. São Manoel. Aí, me convidou para ir para o Atlético. Deu? Ah, falecido. Aí, meus amigos do meu bairro, Polar, com Hércio Prado, o pessoal que jogava comigo, estavam já indo para o Atlético. Só que o que acontece? O Pernambuco saiu do Atlético e foi para o Capão da Embuia. Perna, vamos ser unido lá. O futebol é muito doido. Se você, quando você tem um objetivo, você quer ser realmente um atleta profissional, você só jogar e deixar o caminho seguir. E aí, nós fomos, eu saí do Curitiba, pedi para o Miró a liberação e falei assim, eu vou ir para o Atlético. Só que quando eu fui para o Atlético, o Pernambuco saiu do Atlético e foi para o Capão da Embuia. Rapaz, fomos todo mundo para o Capão da Embuia. Eu, Polar, com Hércio Prado. Você vai imaginar, eu saí do Curitiba e fui para o Capão da Embuia. Isso não existe, cara. Se você for pensar no futebol, né? Do falecido Edgar Lesnau e do seu Nilo, seu Nilo Moreno, né? Rapaz, aí o que acontece? Fizemos um campeonato maravilhoso, né? Que naquela época tinha Colorado, Pinheiros, Curitiba e Atlético, né? Fizemos um campeonato maravilhoso nessa categoria. E aí, ficamos ali. A nossa equipe foi a única que conseguiu ganhar do Pinheiros. E aí, depois, o presidente do Capão da Embuia, ele vendeu o grupo todo do Capão para o Colorado. Você vê como é que são as coisas? Daí, ele vendeu o time todo para o Colorado. Daí, nós fomos cair no Colorado. Aí, no caso, ele já tinha faixa etária de idade. Aí, teve alguns atletas que caíram no infantil. Eu já fui direto para o Juvenil, né? Infanto, Juvenil, né? É, Infanto, Juvenil, antigamente tinha. E aí, eu fui em 84, joguei em 84, 85. Fomos campeões juvenis. Aí, depois, eu segui carreira no Colorado. Em 86, 87, 88, 89. Né? 89? Foi o ano da fusão? Não, 89 foi o último ano do Colorado. O último ano do Colorado. E aí, o Ari Marques, o treinador do profissional, o Ari Marques falou assim, não, vou trazer esse menino, ele vai jogar aqui. Aí, o Ari Marques me levou ao profissional. Daí, naquela época, era três turnos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro. Eu comecei a jogar no Colorado, no profissional, em 89, joguei o terceiro turno. Teve até aquele jogo que nós jogamos contra o Curitiba, o time do Curitiba, Carlos Alberto Dias. Aquele time, lembra aquele time? Serginho, Cazenção, Osvaldo, Tostão, Tostão, Tostão. Rapaz, o, acho que o, o, como é que não é o, aquele atacante grandão? Chicão, 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 Chicão. Aí, nós jogamos, aí jogamos, joguei 89, e aí a última partida foi contra o Curitiba. A gente tinha que, parece que, empatar o ganhar do Curitiba pra gente se manter, né, na primeira divisão. E aí, nós jogamos, só que os caras, o Carlos Alberto Dias, o, se é, o Carlos Alberto Dias dava meia lua de, com três metros, voando. Você vinha na bola, o Carlos Alberto Dias dava meia lua, não sei lá, longe. E jogamos contra esse time. Inclusive, nesse, nesse jogo, eu fui expulso, no primeiro tempo. Porque eu vim com o Carlos Alberto Dias, o Carlos Alberto Dias, o Carlos Alberto Dias dava meia lua, e eu já, eu acreditei, não tinha tanta câmara, não tinha tanta, né. Não tinha linha de impedimento de câmara. Não, você podia dar carrinho, você podia ir daí. Deu dois lances, com 30 e poucos minutos, eu fui expulso. Aí ficamos com a mesa, empatando, acho que de dois a dois. E aí, no ano seguinte, fez a fusão. Aí, quando fez a fusão, não, depois, terminou no campeonato paranaense, eu fui emprestado pro Ibaiti. Ibaiti? Ibaiti, inclusive, mandou um abraço pros meus amigos lá do Ibaiti. Fui emprestado pra lá, fomos disputar a segunda divisão. O marino, né, o pessoal todo lá de Ibaiti. O Ney não tava nessa com vocês? Eu, Ney. O Ney não tava? Tava, né. Exatamente, Ney. Quem mais do Colorado tava? O Polaco tava. Polaco, Polaco. Exatamente. E a gente disputou um campeonato lá em Ibaiti. Foi essa que o Ibaiti foi campeão e depois desistiu? Não, não. Não, não, não fomos campeões. A gente fez um campeonato bom, mas a gente não conseguiu ser campeão. Parece que teve um time que desistiu e eles podiam e o Ibaiti entrar, mas o Ibaiti não tinha estrutura financeira e estrutura pra entrar. E aí, no ano seguinte, fizeram aquela famosa reunião, escreveram aqui no Guardadapo e fizeram a fusão em 90. E daí, eu, como já tinha jogado, aí o pessoal escolheram os atletas todos e eu fiquei. Eu fiquei e aí foi aquela equipe, né, que o seu Minelli, que o Carninhos Neves, que era o preparador físico, que o Valdir de Moraes, o Almir, que era o preparador de goleiro. O Almir não sabia se era o preparador de goleiro, se era o preparador físico. E aí, fez essa fusão, daí o Minelli me viu e falou assim, não, esse moleque vai ficar aí. Aí eu fiquei, daí que eu comecei a dar sequência. Só que quando fez a fusão, né, o que que acontece? Como o clube tinha muito, uma condição financeira muito boa, ali tinha muito sócio, né, na época, o Arquêndio Pinheiro tinha 30 mil sócios pagando em dia naquela época da fusão. Então, o que que acontece? Eu era um menino naquela época, em 90, eu tinha 18 anos, eu tinha idade de júri, e eu, eu, um pouco, eu, eu, no caso, na época, antigamente, não tinha uma base com estrutura que tem agora, entendeu? Com academia, com fisiologista, com privador. Lá não, lá você ia, ali no Colorado, a gente ia, ia pro Capanema, ó, olha o meu trajeto. Saia de Pinhais, descia no Terminal Guadalupe, ia andando do Guadalupe até lá no Capanema. Até a Vila Capanema. Chegava no Capanema, trocava de roupa, ia andando até no Britânia, sabe onde é o Britânia, né, onde é o... O Arquê Britânia estádio Paula Soares, né, onde é o mercado Big, né, onde é o Mercado Big, né, onde é o Mercado Big, né, onde é o Viaduto, ali, onde é o... Tem um mercado ali agora. Tem isso, tem o Big ali. Exatamente, então, o que que acontece? A gente vinha andando, eu, no meu caso, eu vinha, se trocava no Capanema e vinha correndo até o... Olha aí, ó, a purizada que tá assistindo agora, né, tá vendo o que que é a dedicação? E aí eu vinha correndo, aí pra voltar, a gente chegava, treinava, depois tinha que voltar todo esse trajetório de novo, sem um... Um que esqueceu, um... Um dinheirinho, um pãozinho com banana. Um barame, um alvo fufo, um laranjinho, um pão ali. Nada, nada, nada. Olha aí, tá vendo como é que é? Cara, e aí, daí gente deu sequência. E aí, quando fez a fusão, aquilo que eu falei, né, voltando, quando fez a fusão, o clube tinha muito dinheiro, e aí o clube contratou muitos jogadores, né. Pô, na época eu lembro, Adorilson, Marquinhos Ferreira. Uma verdadeira seleção. Enágio, Enágio, porra, Enágio, o que mais? O Roberto Alves, Ademir, Maria. Nossa, muitos jogadores de qualidade. Tim máximo. E aí, quem ficou da fusão? Ednelson, Ariomar, o Regis, o Tchalibral, né, e outros jogadores. E um que na época jogava, Maurílio ficou. Maurílio. E um que jogava na época era eu. E aí, aquela cobrança louca deu, não ouvi, molequinha, eu falei, ah, Minnelli gostou de mim, falei, ah, aqui não tem, aí eu abraçava, né. Aí os caras contratavam o lateral esquerdo, ah, vai jogar, foi de Nelson, não vai jogar em cima, eu vim e falei, ah, bom, o cara vai jogar se eu não treinar, se eu não me dedicar. Foi o que eu fazia sempre, né, eu tinha muita força física, eu tinha uma qualidade muito boa no passe. E aí eu dei a sequência, aí nisso, graças a Deus, fui abençoado também, em 91, consegui fazer o gol do título, né, dei a sequência, fui campeão brasileiro, fui campeão em 93, 94, 93. Penta campeão, né. É, nós somos penta campeão. Penta campeão. Penta campeão, exatamente. Penta campeão. Além disso, depois eu saí, fui em outros clubes também, depois voltei para o Malutrão, eu fui campeão da série B e da série C, né, no Malutrão, somos campeões da série C também. Isso, daqueles módulos da Copa Jovem Lange. Exato, antigamente era módulo verde e... Amarelo e branco. Amarelo, nós somos campeões do amarelo, né, que era na época a terceira divisão. Terceira divisão. Que serão campeões muito boas. Então, graças a Deus, Deus sempre me abençoou, né. Também eu trabalhava demais, né, eu na época que eu era atleta, eu, você vê, a gente estava tomando choppinho, mas na época a gente se cuidava, a gente não tomava, até porque fisicamente tinha que estar bem, tinha que estar... Verdade. Tinha uma concorrência muito forte, você tinha que estar bem, né, Dinelso? Não tinha como, era... Aquilo que eu falo para você, não sei se com o Nilson também é a mesma coisa. Na época, por exemplo, assim, nós do Paraná, nosso time do Paraná era forte, pô, nós tinha, o nosso time era Adoilson, Servilho antes, né, Bacharel, Balu, Balu, cara, Balu, senhor da seleção, veio para o Paraná. Mestre Balu. Você é louco. O João Antônio, você é louco, cara. João Antônio, o Saulo, o Carlinho sabia, o Serginho, cara, é isso que eu falo. O Otacílio defendiu muito bem isso. O Otacílio falou assim, ó, nós temos pessoas que conseguem fazer bem a função dentro de campo e nós temos outros que são extraordinários, são outros jogadores diferenciados, que são esses caras aí. E eu na época, molequinho, era o cara da função e fazia, graças a Deus, bem feita a minha função. Eu brinco até com o Serginho até hoje, eu falei, Serginho, cabeça, cabeça. Eu brinco com o cabeça até hoje, eu falei assim, cabeça, pô, ainda bem que eu era lateral esquerdo de você. Sabe por que eu sou magrinho assim, cabeça? Rapaz, eu marcava o lateral, eu marcava o ponto de direita, eu marcava... Porque na época que a gente jogava, não tinha tanto sistema tático, né? O sistema tático era 4, 4, 2. Isso. O do lado esquerdo fazia um quarto ombro no meio, tinha um ponto de direita assim, porque era rápido pra caramba, e um atacante ali que ficava. E o do lado esquerdo fazia um quarto ombro, não é isso? É verdade. Não tinha tanto sistema tático, né, Nilson? É, você, inclusive, nessa época, teve uma homenagem ou um comentário, não sei se foi do Minnelli ou do próprio Chapinha, como o lateral que sabia melhor fazer a cobertura por dentro ali, né, Ed Nelson? É, a gente teve esse comentário e tive um comentário também do Telen, né? Porque Telen uma vez quis me levar pra São Paulo por esse motivo, porque eu fechava muito essa linha de quatro atrás, né? Eu fazia muito bem a cobertura do zagueiro, né? Que hoje em dia, né, é difícil você achar um cara que faz uma cobertura toda bem feita, né? É, por esse motivo que a gente tá falando, Ed, tanta mudança tática, né? Teve uma época que foi jogar um 3-5-2 e o lateral automaticamente ele só apoiava, ele fechava mais no meio, então ele ficava assim em função pra marcar. Mais um ala. É, e hoje em dia é difícil, né, você encontrar um lateral que faz essa cobertura. Você foi lateral esquerdo, você sabe, né, que fecha bem a linha de quatro, que fecha bem ali atrás, que faz uma cobertura bem feita. Hoje em dia é difícil a gente encontrar esse lateral, né? Bom, como a gente tava falando, Ed Nelson, nós távamos lá no Facebook, agora a gente tá no YouTube, no geral aqui. Eu queria saber de você como é que foi aquele momento, rapaz, primeiro título do Paranaclube, eu tava naquele jogo, rapaz, tava naquele jogo lá. Aquela galera, a Nilção tava lá também, rapaz, né, torcendo ali e tal, o homem pega aquela bola na esquerda, manda, quando se viu que a bola entrou, o que que passou na tua cabeça? É faixa, é taça e aquele povo enlouquecido no Conto Pereira, aquela torcida tricô, isso me arrepia tudo aqui. O que que passou naquele momento? Uma coisa ímpar na tua vida, cara, né? A verdade, assim, eu acho que um gol nunca foi tão esperado, né? E eu acho que caiu no pé da pessoa certa, porque eu, na época, eu era o único menino na base que tava ali, e eu era o único que tava sendo cobrado pra caramba pra fazer dois jogos. A pressão era muito grande, entendeu? Então, assim, eu, graças a Deus, sempre me dei bem com esse tipo de pressão, eu sempre fui um cara que batalhei muito, sempre treinei muito, sempre treinei a mais do que os outros, sempre, acho que eu dei muita sorte que esses jogadores que jogaram comigo, cara, os caras me ensinaram demais. Eu era moleque, 18, 19 anos, pô, eu joguei com o Balu, Que escola, hein? Eu joguei com o Vagos Bacharel, cara, depois veio Servilho, Eu joguei com o Edinho, com o Marcão, Marcão, Eu joguei com o João Antônio, com o Adoilson, com o Sérgio Luiz, com o Enadio, Pinduco, Enadio. Ô, Pinduco é brincadeira, cara. É isso. Eu nunca vi um cara cruzar, eu aprendi com o Pinduco pra caramba, eu nunca vi um cara cruzar tão bem. O Pinduco, ele cruza sem, sem, sem mudar a velocidade. Ele vai na bola e tu, cara, é um negócio que eu nunca vi na minha vida. O Pinduco é interminável, até hoje. Cara, você viu, jogamos domingo, agora passado, cara, ele cruza, a bola tá aqui, sabe aquele cara que não movimenta pra cruzar? Ele chega e bate na bola e cruza. É verdade. Eu perguntava, cara, eu tinha uma deficiência no ataque pra chegar pra cruzar, às vezes eu errava a batida, às vezes eu, rapaz, eu falava, Sérgio Luiz do céu, como é que você vai fazer? Seu cruzamento, aí o Pinduco ia lá, isso que eu falo pra você. Isso daí são coisas que a gente aprende lá atrás, que se você não conversar com o teu colega de equipe, você não vai aperfeiçoar nunca. Se você não tiver a sua humildade pra conversar, você não aprende. Eu falava, Sérgio, como é que você faz, cara? Você chega ali, você bate, do jeito que vai a bola, você não muda de velocidade, ele bate na bola e a bola vai adenar. Eu falei, meu, se eu vai ali, que eu vou te ensinar. Aí eu ia lá, aí ele vinha e, puh, cara, tudo no mesmo lugar. Olha, que maravilha. Tudo ali na marca do pênalti, o Sérgio Luiz, cara. Aí eu ia lá, rapaz, e vinha e, pá, ele, não, bola rasteira. Ele, não, Dinelso, tem que vir o pezinho um pouquinho mais, assim. Rapaz, aí Sérgio, o, 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 o seu Valdir de Moraes. Opa! Meu Deus do céu, me pegava. O seu Valdir de Moraes. O seu Valdir de Moraes me pegava. Vou rolar, você bate. Aí eu ia lá, bati, erraba, ele fala assim, não é assim, menino. Olha aqui, ó, vinha. Só que, só que o mais importante disso tudo, é que quando acabava o treino, eu ia fazer o específico. Ia no fundamento, ia aprimorar. No fundamento, aprimorar. No fundamento, porque assim, você, a gente vê muito hoje em dia, né, porque modernizou muito o futebol. Olha lá quem chegou lá, não querendo te cortar, te cortando já. Olha lá, olha lá quem chegou lá, ó. Segundo tempo, vai ser com ele, ó. É isso aí, é isso aí. A Lisk na área. Olha lá, chegou aí o homem. As volando, as volando, né? Olha lá, não para, não estão contando a história de Dinelso, mas está aqui o homem, vamos falar dele aqui também, ó. Olha lá. Então, e o que eu falo para você? O mais importante é você acabar o treino, você fazer o específico. Porque assim, ó, hoje em dia, nós temos a semana inteira, ou não temos? Nós temos só segundo, nós temos para treinar. Não dá tempo? Não dá tempo. Nós temos segunda e terça, quarta é o jogo. Mas se você fizer dez na segunda e dez na terça, aí dá. Você já tem vinte. Um pouquinho por dia. Você tem o jogo. Aí na quinta você não vai fazer, porque depois repousa o jogo. Ou você faz na terça só dez. Você faz na quinta, porque depois pós-jogo você não pode fazer. O jogo é na quarta, aí você faz na sexta. E um pouquinho no sábado, você já faz trinta. É verdade. E isso daí te dá uma confiança. Quando você chegar naquela situação, no jogo, você conseguir fazer as coisas bem feitas. Entendeu? É o que a gente está vendo hoje em dia que não está acontecendo. Com a modernidade do futebol, o que é que está acontecendo? Os atletas estão saindo e já estão indo embora. Então, tem que ter essa parte do específico. O que é dali que te dá confiança? Tem gente que, por exemplo, ouviu o Saulo, ouviu o Saulo, ele gostava de acabar o treino. Eles falam assim, ó. Dinelso, vamos ali. Rola dez bolinhas para mim. Aí ia lá. Ia lá, ia no fundo, vinha. Eu já precisava treinar mesmo, fazer o específico. Ia, vinha rolar para o Saulo. O Saulo dominava, aquela batidinha dele, cruzadinha. Cara, o cara chegava no jogo, cara. O cara fez quantos? O Fingre? O Fingre, estava voando. 105 gols. O maior artilheiro do Paraná. Está voando. Ah, ele fez porque ele é bonitinho, porque ele é moreninho de olho verde. Cara, o cara se preparava, se preparava, não caiu de paraquedas ali. Exatamente isso. Então, voltando àquela história, eu me preparei muito para aquele momento. E aquele momento, acho que caiu no lugar certo e na pessoa certa. Porque eu era o único da base que estava ali jogando e com pessoas maravilhosas que me ensinaram muito. E o lance é brincadeira. O Serginho fazendo aquela movimentação para dentro. Aí o Serginho foi, aconteceu uma falta. O Serginho pegou uma bola, bateu rápido. Aí eu entrei, do jeito que eu dominei, aquela batida cruzada. Não tem jeito. Só o grito da galera. Aí o que acontece? O gol é igual um filho, né? Aí você não tem como você... Ainda mais a gente, né? Que jogava, você jogou lateral também. A gente que jogava de lateral, a gente não sabia que a gente... A gente não era igual atacante. Falei assim, pô, hoje eu vou fazer o gol, vou ter cinco chances. Vou fazer um, vou guardar uma máscara, vou guardar... E vou fazer esse gesto. Não, nós não. Nós de vez em quando. Ainda mais naquela época, né? De vez em quando. Era difícil. O lateral passado, o meio campo, se fizesse uma cagada lá atrás, sobrava para ele. Exatamente. Tinha que estar marcando, sabe? Por causa do sistema, né? Sim. O sistema 4-4-2 era isso. Sim. E então, eu fui abençoado naquilo. E aí, quando você faz o gol, você explode. Nossa. Daquele jeito, né? Faz o gol e... Que coisa linda. Para fazer a festa, né? Inclusive, naquele campeonato, até lembra, eu fiz esse gol e fiz um gol contra o Operário de Ponta Grossa também. Olha aí. Que foi muito lindo. Olha que legal. Depois, se vocês tiverem... Vamos buscar esse gol aí. Conta uma coisa para nós aqui, Marta, uma curiosidade. Qual foi o... Você, como jogador, o melhor treinador de futebol que você trabalhou ao longo da tua carreira, como atleta profissional, aquele cara assim que você, até hoje, você lembra da maneira como ele conduzia os trabalhos, como ele se dedicava aos jogadores. Quem foi o treinador que marcou para você? Cara, eu vou falar a verdade para você. E você trabalhou com vários, né? E você trabalhou com várias peras. Não, eu me lembro de dois. Dois bons. O Minelli. O Minelli era espetacular. O Minelli não era normal. O Rubens Minelli diz que o Minelli era de outro planeta, né? O Minelli era de outro planeta. Principalmente, eu gostava muito dele quando ele... Por exemplo, assim, a gente jogava, treinava de vez em quando. A gente dava umas armadas. A gente era moleque, era novo, né? A gente estava na empolgação. Ele falava assim, ó... Menino, vem comigo. Aí ele colocava... Naquela época, ele tinha um Galax. Sabe aquele Galax? Galaxão? Galaxão trocava câmbio em cima. Aí tinha ele, tinha o seu Valdir, tinha esse Galax aí. Aí o que é que acontecia? Ele pegava, botava você no carro. Vem comigo que nós vamos dar uma volta. No boqueirão. Aí pegava, treinava no boqueirão e ia dar uma volta com você. Falei assim, veja bem, menino. Eu acho que você não precisa fazer isso que você está fazendo. E aí ele ia conversando com você. Aquela psicologia. Ia conversando com aquela psicologia positiva. Aquela psicologia positiva com você dentro do carro. Conversando, dando volta. Aí te explicava tudo. Aí te pegava, te deixava no boqueirão, cara. Falei assim, cara, esse cara é sensacional. E outra coisa assim que eu achava ele inteligente pra caramba, é quando ele dava entrevista. Ah, sim. Cara, na época, a maioria dos repórteres quer te pegar de qualquer jeito. O que ele fazia? Ele dava a volta do repórter. Dava uma blindada. E ele que pegava o repórter. Esse cara é ele. É verdade. E o Otacílio é brincadeira, cara. Otacílio como pessoa, como treinador. Otacílio Gonçalves da Silva, Júnior. Otacílio no jogos, cara. Chapinha. A gente jogava mole. Esperava ele chegar pra dar duro na gente. E eles... Chapinha era um... A gente não tá bem hoje, né? O Chapinha é um cara sensacional. Não, mas nós vamos melhorar. A gente precisa melhorar aqui, aqui. Sabe, cara? Aquele cara que quer educação... Ó, outra coisa que eu falava pra você do Chapinha. Quando nós fomos jogar lá na Bahia. Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. 92. Esse patama aqui contra o Vitória. Vitória é um time bom pra caramba. Alex Zaus, ponto direito. Tá de lotado. Capoeira pra todo lado. Acho que tá o Vampeta. Vampeta. O Polo Isidoro. Polo Isidoro. O cara é um time deles forte pra caramba. E aí nós lá. Tamo lá. Tamo lá. E pegamos o Monza e fomos pro estádio, né? Porque aqueles que renovaram o estádio agora. Porra, rapaz. Eu não consegui entrar no estádio. Lotado. Lotado. Tá entupindo até a boca. E aí nós chegamos no estádio. Sal e vela pra tudo que não ter canto. E vai nós entrando. E os caras não deixam nós entrar. Entramos. Chegamos lá. Não deixaram vela e sal pra tudo que não ter canto. Ele deixou fazer a palestra lá. E nós estamos lá esperando a palestra. Todo mundo daquele jeito, né? Nós é povo. O campeão é um brasileiro, cara. E aí tamo lá. Eu dei todo mundo aí. Tinha aquelas cadeiras aqui deles. Tipo, sabe? De piscina assim. Não vejo chave. Fica todo mundo aí. Senta aí. Sentamos todo mundo lá. E falou assim, ó gente. Olha o quanto as filhas falaram pra nós no campeonato brasileiro. Gente. Só queria primeiramente agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram aqui no campeonato. Por tudo que vocês fizeram por mim. E assim, ó. Eu queria agradecer a vocês por mais um título que vocês vão me dar. Rapaz, porque a gente tinha sido campeão paranaense e depois foi o brasileiro. Falei assim, ó. Só queria agradecer a vocês por mais um título que vocês vão me dar, tá? Entra aí tranquilo. Jogue tranquilo. Jogue futebol com vocês, sabe? Muito obrigado. E virou as fotos. Essa foi a perfeição. Imagina. Pera aí. Isso não existe. Não existe. Não existe. Eu queria agradecer. Não existe. E o couro comendo, estágio lotado. Os caras com o timato. Não tinha. Eu era lateral e ia pegar a bola. Os caras jogavam o teu peito. E eu lembro muito bem. Vocês vão morrer que hoje. Eu tenho certeza que ele sabia a qualidade que ele tinha. Quando acabou, quando acabou o jogo, o repórter, não me lembro se era da TV Aratu, TV Globo, foi no Chapinha. Tinha acabado o jogo. Quando vocês correram ali e tal, o repórter chegou nele e falou, não, 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 eu não tenho que falar nada. Os campeões são eles. Eles que merecem. Foram eles que ganharam o título. Eles que fizeram tudo. Os méritos são deles. Ele falou. Eu tenho essa gravação até hoje. Exatamente. Que cara sensacional. Maravilhoso. Vocês causaram a maior frustração do Banteta. Um cara que foi campeão mundial. Declaradamente, a maior frustração dele é não ter sido campeão brasileiro. Exatamente isso. Exatamente isso. Grande Ed Nelson da Conceição Silva, meu querido amigo Alicate, que jogava uma barbaridade. Nós vamos encerrando por aqui esse nosso bate-papo e já vamos deixar agendado, Nilson. O Ed Nelson parte 2. Para nós vira uma outra oportunidade para você falar desse projeto, desse trabalho como treinador de futebol, das equipes que você passou na base onde você trabalhou, porque você tem muito conhecimento. E conhecimento custa. experiência de vida custa, conhecimento custa. E você é um dos grandes profissionais da área hoje do futebol brasileiro. Quero te agradecer pela presença conosco aqui. Antes me responda, jogou com aquela fera lá ou não? Quando jogou contra o nosso cebola, o nosso cabelo lá. Ele teve o prazer de jogar com a gente, porque ele estava no Curitiba na época e a gente batia no Curitiba sempre. Era só caixa. Aí ele teve o prazer de vir com a gente para ser campeão. Aí ele conseguiu ser campeão, porque no Curitiba ele não conseguia naquele ano. Olha que legal. Nós estamos falando do Elcião, nosso Elcio que está aqui também. E o nosso outro amigo também que está ali, o Luciano Cinde. Depois vai bater um papinho com a gente aqui também. O Brás, com a esposa, meus filhos ali. Isso, toda rapaziada. A galera é toda gente boa. Legal. É isso, Nilson? É isso aí. Satisfeito? Ficamos por aqui, papo bom. O Edilson é da casa. É da casa. E mande um abraço para o teu irmão, para o cabelo, porque naquele time do Ipiranga, o Nilson era goleiro, eu era lateral esquerdo e ele era o ponto esquerdo. Nós fazíamos aquela ala ali e o Gilson de zagueiro. O Gilson de zagueiro. Gilson e Catini na zaga, ninguém pegava o nosso time. E o Catarina na lateral direita? Era o Edmilson? Não, era o Edmilson. Edmilson na lateral direita. O Catarina era um volante. Volante, o Catarina era um volante. E Marcelo Rigoni. Marcelo Rigoni. Olha que time é esse. Manda um abraço para o cabelo. Sim. Saudades do grande cabelo. Nosso parceiro irmão do Edmilson. Obrigado, Fera. Valeu, Edmilson. Valeu, obrigado. Tamo junto? Sempre, né? Valeu. Valeu. Prazer, Edmilson. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha da melhor qualidade. Nosso querido Edmilson da Conceição Silva. Edmilson, campeoníssimo pelo Paranaclube, pentacampeão, líder por onde passou o nosso convidado aqui do Craques do passado. São eternos craques. Valeu, rapaziada!